Essa é interessante, é uma obra que às vezes passa despercebida, o pessoal que transita ali próximo a Miagro, do outro lado da paralela ali, quem sai do bairro Alto Pedregal, tem notado que nós estamos fazendo uma grande rede de drenagem, né? Então ela vem desde a baixada lá da rua Santos Dumont, ela vai vir até próximo a Terra Sul, Terra Planagem, tá? Essa rede de drenagem nós estamos fazendo com canos de 60 já, né? É um cano grande, né? De médio a grande, vamos colocar assim, né? Ela vai desaguar parte da drenagem pluvial do bairro Alto Pedregal, então o pessoal vê que tem cinco prédios sendo construído ali, essa drenagem também poderá sair pra esse lado, as casas do lado de cima, elas vão poder desaguar então essa drenagem nessa nova tubulação e um ponto bastante importante, nós temos ideia com essa drenagem de retirar uma parte da água que desce aqui na rua Tiradentes, né? Então, parte do bairro Alto Pedregal, ele deságua ali naquela região, passa por baixo do asfalto, vem cair na avenida circular e vem pelas drenagens existentes, vem cair aqui na rua Tiradentes, então nossa ideia é retirar então com essa drenagem uma parte dessa água que vem parar aqui na rua Tiradentes, nós desaguarmos pra outro lado do município, né? Então... Importante essa informação, né? Esse trabalho que está sendo feito lá vai refletir aqui na Tiradentes. É uma das etapas que nós já comentamos anteriormente quando nós falávamos da avenida, da rua Tiradentes, né? Então, um dos pontos já é esse também, que nós vamos conseguir retirar para outro lado e evitar pelo menos uma porcentagem da água que vinha, acabava vindo na Tiradentes, nós vamos conseguir desviar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí